E andam os bois Eu passava a noite lindas ao luar E aos domingos ia jogar bola Com os meus amigos e com meus irmãos E assim era a vida que eu levava no sertão Que saudade desse tempo Dos meus amigos e dos meus irmãos Eu me lembro ainda Quando eu estudava Naquele ranchinho Aonde eu morava Eu também me lembro Dos meus velhos pais Me dando os conselhos E eu obedecia E assim Era a vida Que eu levava No sertão Que saudade Desse tempo Dos meus amigos E dos meus irmãos E assim E assim Legenda por Sônia Ruberti